A liminar é da desembargadora Amélia Martins de Araújo. Na decisão, a magistrada alegou que houve usurpação de competência e autonomia do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Isso porque a decisão de limitar a capacidade do presídio do semiaberto em 400 presos é do juiz federal Leão Aparecido Alves. A liminar causou estranheza na Ordem dos Advogados do Brasil, autora da ação, que desde 2015 corria na Justiça Federal. Foi uma decisão proferida em 2018 sobre um processo que tramita em 2015, desde 2015. Segundo, porque foi uma decisão proferida por um órgão do Poder Judiciário estadual em detrimento de um órgão do Poder Judiciário Federal. Então, a OAB entende que não competiria ao Tribunal de Justiça, ao órgão do Judiciário da esfera estadual, dirimir questões afetas à Justiça Federal. Se o Estado não concorda com a decisão proferida pelo juiz federal, que buscasse o órgão competente que seria o Tribunal Regional Federal. A liminar do juiz federal foi concedida logo depois da rebelião do dia 1º de janeiro, quando nove presos foram mortos e quase 300 fugiram da colônia agrícola do semiaberto. Na época, o presídio tinha cerca de 1.200 detentos, três vezes acima da capacidade. Em reunião com a ministra Carmen Lúcia, o Estado já tinha concordado em limitar a quantidade de presos na penitenciária, enquanto um novo prédio não for construído, na divisa de Aparecida com Hidrolândia. A OAB pretende recorrer da nova decisão no Tribunal de Justiça e também no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Provocar o Superior Tribunal de Justiça por intermédio de um conflito de competência, para que o Superior Tribunal de Justiça dirima a quem pertence a competência para julgar. Nós entendemos, face ao processo que tramita na Justiça Federal, que pertence à Justiça Federal. E também provocaremos o colegiado do Tribunal de Justiça para revogar essa liminar concedida e que suspendeu a decisão de um juiz federal.